. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Drona atiu! Um desativador foi protegido novamente 15 segundos 10 segundos restantes Inimigos neutralizados, aliados venceram NOOOOOOSSA Ah não velho, você não... Não